Música Tu és rei, sobre tu, Deus, tu és rei Glória! Glória, majestade, domina o bonde a ti É rei, é rei Glória, glória Glória, majestade, domina o bonde a ti É rei, é rei Tu és rei, sobre tudo, Deus, tu és rei Tu és rei, sobre tudo, Deus, tu és rei Glória, majestade, domina o bonde a ti É rei Glória, majestade, domina o bonde a ti É rei Tu és rei, tu és rei Tu és rei, sobre tudo, Deus, tu és rei Tu és rei, tu és rei, tu és rei Tu és rei, sobre tudo, Deus, tu és rei Glória, majestade, domina o bonde a ti É rei, sobre tudo, Deus, tu és rei Tu és rei, tu és rei, tu és rei, tu és rei Deus, tu és rei Tu és rei Sobre tudo Deus, tu és rei Em qualquer situação Sempre me estreita com o respeito Em qualquer situação Sempre me estreita com o respeito Mas eu também este sают Em qualquer situação adequate situação Sempre me estreita com o respeito Em qualquer situação Sempre me estreita com o respeito Em qualquer situação Sempre me estreita com o respeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL